Eu acho que as provocações em Al-Aqsa e as provocações, por exemplo, com relação à população cristã em Israel são elementos que podem explicar o porquê desse momento ter sido o momento da carnificina terrorista do Hamas ser lançada. Agora, isso é parte da história. A outra parte da história é que esses grupos também atacaram a esquerda israelense, judaica. Em Yom Kippur, a gente agora está 50 anos depois da guerra de Yom Kippur, que também é uma dimensão simbólica para entender o porquê do motivo desse ataque ser agora. Mas em Yom Kippur, que foi na semana passada, teve enfrentamentos entre setores messiânicos dessa extrema-direita e setores seculares em Israel. Ou seja, o que está se produzindo em Israel não é somente o ataque aos árabes. Eu acho que isso é fundamental que vocês entendam. Eu sei que é fácil colocar eu contra eles, nós contra eles, etc. Essa extrema-direita, tanto lá quanto cá, produz inimigos, que são inimigos e são substituídos por outros inimigos. Em algum sentido, os árabes, principalmente da Cisjordânia, que eram atacados por esses caras a cada segunda e quarta-feira, eram vistos por eles com mais dignidade do que eu, que sou um judeu progressista, de esquerda, sionista, etc. Eu sou visto como traidor por eles. Então, esse é um custo político que o Bibi Netanyahu, que não interrompeu, vai pagar. O meu único, assim, eu acho que o governo de Bibi Netanyahu, essa figura trágica de Bibi Netanyahu, que tem a ver com polarização, com assassinato do primeiro-ministro, com discurso de ódio, ele vai acabar tendo que assumir a responsabilidade. E é muito bom de fugir das responsabilidades. Ele está tentando já fazer isso. Inclusive, as teses conspiracionistas são teses boas para ele. Tem outras conspirações que funcionam muito com ele. Ele vai tentar tirar a responsabilidade. Mas o número de mil mortos, civis, tirados de casa, de sequestrados que estão hoje em Gaza, entre eles, mulheres, crianças, idosos, que a gente não sabe onde é que estão e em quais as condições estão. Isso vai ficar nas costas do Bibi Netanyahu. Isso eu não tenho dúvida alguma. O meu medo é que, de um lado, se enfraqueça o governo dele e os progressistas que têm denunciado que isso ia acontecer. É impressionante, como a denúncia dos progressistas que isso ia acontecer, ela está sendo feita. Eles quase acertaram em tudo o que eles disseram. Isso é um lado. O outro lado é que há uma outra extrema direita que pode surgir para além do Bibi Netanyahu. E isso um pouco me preocupa.